Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri, de repente provar, do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o torno desse amor, eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri, de repente provar, do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o torno desse amor, eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você O resto dessa vida é com você Com você Com você O resto dessa vida é com você E agora sou o torno desse amor, eu não imaginava te merecer E agora sou o torno desse amor, eu não imaginava te merecer Eu sou o torno desse amor, eu não imaginava te merecer Obrigado.